O Boboia Gelesi O Boboia Gelesi O Boboia Gelesi É um gelé-pocã, ô-bobô e aquele se é um gelé-pocã Ô gelé-pocã e o fiado-lhe Ô-bobô e aquele se é um gelé-pocã E ô-bô-bô-irê, ô-bô-bô-irê Ô-bô-bô-irê, ô-bô-bô-irê Ô-bô-bô-irê, ô-bô-bô-irê Ô-bô-bô-irê, ô-bô-bô-irê Ô-bô-bô-irê, ô-bô-bô-irê E-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e E, Mada, E, Mada, E, Gô E, Mada, E, Mada, E, Gô E, Mada, E, Gô